Música Eu lembro que essa gravação está sendo feita há mais ou menos 15 dias depois que eu voltei da Conrad's Maratona, uma outra maratona que subia 1.800 metros e descia meio, ou seja, eu lasquei minha perna toda. Aí eu estava com a perna doída pra caceta. A primeira coisa que meu pai falou foi, toma chá de que? Canela de velho. Canela de velho. É um poderoso anti-inflamatório descongestionante, né? Quando você tem um estresse muscular, um estresse articular, ele consegue drenar, fazer sair do sangue todos aqueles fatores inflamatórios que estão tentando se estabelecer. Mas aí há uma verdade que precisa ser dita. Eu tive um professor na Universidade de Brasília ainda na década de 70, que ele dizia, toda doença caminha pra cura. Então, o teu organismo já estava trabalhando pra se livrar do processo inflamatório. Sim, sim. Agora, se você se apressa e começa a usar um anti-inflamatório químico, um analgésico, você mascara e atrapalha o mecanismo natural de desinflamação. Então, veja, um professor de farmacologia, quer dizer, o cara que estuda profundamente ação de fármacos, medicamento, ele acreditava fielmente nisso. Toda doença caminha pra cura. Descansa, faz uso dessas ferramentas que são super deficientes. E você vai ter um resultado surpreendente. Uma recuperação perfil.